MC Grow Informática, sempre novidade você encontra equipamentos à pronta entrega, isso é muito importante né Paulo? Bastante importante. Segurança, garantia e a novidade é o seguinte, você pode comprar agora o seu equipamento através do cartão de crédito? Isso, preço à vista, vem aqui no cartão de crédito, qualquer cartão leva o equipamento na hora. Olha só que legal, você quer dividir em até 3 vezes também né? 3 vezes iguais sem juros. Sem juros. Sem juros. E financiar? Até 21 vezes. Muito bem, MC Grow é assim, você faz um ótimo negócio, tem a garantia claro e você vai encontrar várias configurações. Por exemplo, todas vão com brinde e você vai encontrar sempre um preço especial. Agora, ela está no telefone assim, falando assim, venha correndo para a MC Grow, venha correndo para a MC Grow. Qual que é essa configuração? Olha, é um Paint 133 com 16 mz de memória RAM, HD de 1.6, kit multimídia da ação da Creative. Fax Modern 33600 da West Robots com voice. Windows 95 original e aquela mesa rack vai de brinde. Essa de brinde? Isso. Já financiado? Já financiado, 1 mais 20 de R$ 1.67,47. Muito bem, agora você quer já um completo, agora é um 200? Isso, 200 MMX com 32 mz de memória RAM, HD de 2.5, kit multimídia, 12 velocidades, aventura criativa. Fax Modern 33600 da West Robots com voice. Windows 95 original e essa mesa, Tóquio. Essa vai junto? Essa mesa vai de brinde. E quem comprar com Fax Modern, lembra que ganha 25 horas de internet grátis. O senhor vai fazer quanto essa? Essa vai ser 1 mais 20 de R$ 246,16. Muito bem, agora vamos apresentar agora o Xang. Cadê o Xang? Vem cá, Xang. É o seguinte, do dia 9 ao dia 14, vai ter a Semana Criative. Vai tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas. É, então você que está querendo aí um kit multimídia, está querendo saber como é que funciona, o Xang vai estar aqui do dia 9 ao dia 14, certo? Certo. Então venha correndo para a MC Grow Informática. Agora, Paulo, vem cá, vamos falar dos endereços, que é o seguinte, tem dois endereços para você, né? Isso, na rua Vargem Grande, número 14, aqui no Tatuapé, telefone 218-4443. E outro? Na vinda, professor Luiz Inácio Anhangelo, 1526-691502-99. Hoje é o dia do Xang, faz assim ó, vem. Vem. Corra.